Oi gente! Então vamos começar aqui o que? O FAQ amoroso, eu nem sei se é FAQ amoroso o nome disso, mas a gente vai dar vários conselhos amorosos Porque já que a gente não resolve a vida amorosa, a gente resolve de vocês Não, elas vão ajudar e votar, é o que eu sou que faz de vocês Como é que você não dá conselho amoroso se são 3 encalhadas? Ela não amora e eu não amoro Nossa, sua participação chegou assim, tchau Mas como eu falei, já que a gente não resolve a nossa vida amorosa, a gente vai resolver de vocês Sim, exatamente Abriu uma caixinha de perguntas no Instagram pra vocês mandarem a vida de vocês E a gente vai opinar da pitaco na sua vida Da pitaco na vida de vocês Vocês estão perguntando mesmo, a gente tem esse direito Talvez a gente não deboche né, mas... Use um pouquinho Releve Primeira pergunta O que fazer quando você gosta de uma pessoa bem mais velha que você? Eu não entendi porque ela olhou pra mim Ahn? Ela serve meio assim O que fazer quando você gosta de uma pessoa bem mais velha que você? Responde pra gente Mariana Responde pra gente Ah, se for recíproca você continua gostando dela Se não, segue a vida e gosta de outra pessoa Como gostar de outra pessoa? Tá, agora eu vou falar o que eu acho que tem que fazer pra você parar de gostar de alguém e gostar de outra pessoa Primeiro você tem que se afastar dela Então não vem com essa de conviver, de conversar, de ficar vendo coisa no Instagram O que que tá postando, onde que tá, não Tá? Para de stalkear, para de ver e para de conversar Silenciar Cinco passo Priorize você Terceiro passo Conheça pessoas novas Acabou Duas semaninhas isso tá ótimo Chazinho de superação Chazinho de superação Eu juro que funciona Aqui é o seu caso, você acha que uma pessoa Ahn, mas tem a questão de ser velho Tipo, ser muito mais velho que não sei Você ser tipo, muito nova Se você tiver de 11h14, você tiver de 27h Não pode? Gente, é questão de ler isso aí também, tá? Penalte pra 13 anos Sem consentimento não pode Vamos pra próxima, né? Vamos! Tem um moleque que fica com a minha melhor amiga Ele pediu pra ficar comigo e a gente já teve um rolo O que que eu faço? Talarico, raspa canela Não entendi, bota tudo Tem um menino que fica com a melhor amiga dela Ahn Só que ele quer ficar com ela E eles já tiveram um rolo Ele e ela Gente, eu acho que se vocês já ficaram com o menino E tipo, é só um rolinho, não é nada sério Não tem problema Mas você tentou fazer uma amiga dela? Uai, mas se não é nada sério E ela também já ficou com ele? Vira um trisal e pronto A solução é ser trisal, gente Elas têm uma assistida muito rápida Elas fizeram a pergunta Eu ainda tô na pergunta Converte com a amiga, velho É, converse Tipo, só aquelas picadinhas de festa Ou de brinde Não tem nada a ver, é Vai se for, tipo, um picard Tipo, ela tá gostando dele Aí conversa com ela É, fala, ó Ah, melhor eu precisar conversar Ó, tá dando luzinho aqui Tô querendo beijar a mesma pessoa que você Tá dando assim E aí, vai dividir o pão ou a gente vai brigar? Pelo pão A Bianca gosta de dividir Eu acho que dividir o pão Tá, eu amo dividir, é incrível Ela não gosta, não Ela gosta de roubar o que é dos outros Mas quando roubam o que é dela, acabou Tudo bom, elas tão atacadas, né? Olha a linha da água Ah, vai, a Bianca tá ali Tá vermelha, hein, Bianca Próxima pergunta A cara tudo tá servindo? Ajudei um amigo algum tempo para ele esquecer a ex Agora ele quer ficar comigo O que eu faço? Você quer ficar com ele? Se você quiser, você fica Se não quiser, não fica Ah, vai, é mesmo? Agora, se você não quer, você seja sincera com ele Pra não ajudar ele Porque pode ser feliz Porque ele tem um sentimento por você Amado, não vai rolar Pelo fato de você ter ajudado ele Às vezes, o que aconteceu? Você ajudou tanto ele a superar Como é que tava tão difícil, assim Sofrer por outra pessoa Que ele começou a gostar de você Ele transferiu o sentimento todo mundo É, às vezes é só carente É como? Mas fala, prim Não rola Não rola? Não rola Exatamente Não entendi nada agora, mané Ai, as coisas são tão simples Se fosse na minha vida, ela vai ter complicado hoje Gente, você gravar esse quadro todo dia É muito bom É incrível, né? Não Fim de ano e eu vou viajar E tem um menino querendo ficar comigo Ai, eu não sei se eu fico Porque eu nunca vi ele na minha vida É, se você vai viajar É uma pessoa que você confia? No momento que você conhece, assim Tipo, tem que conversa Sabe quem é É, você sabe de uma pessoa É, tipo, amigo de um amigo seu de verdade Exato Se for, tipo, se for uma pessoa que você sabe que é real Exato Que não é uma pessoa desconhecida Desconhecida Que pode ser, tipo, uma pessoa que vai te fazer mal Aí, tudo bem Aí você decide na hora de você ver a pessoa É, você fala pra pessoa que você quer, sei lá Sair pra tomar um açaí Aí ela sempre tem que deixar a pessoa numa situação de Não deixar ela saber se eu quero ou não Porque se na hora eu quiser, eu fico Se eu não quiser, eu não fico E ela vai ficar brava É, eu acho que Eu não sei Tipo, se eu confiasse na pessoa Eu ia conhecer a pessoa pessoalmente E se rolar, voou Se você não confiar a pessoa, você não pode Sim, só porque você não sabe É, faça o que nem eu É, faça o que nem eu Haja como se quisesse Mas não deixe na cara que você quer Porque a pessoa vai ter que descobrir se você quer Te conhecendo Um rolezinho, né Aí se você beijar é porque você queria mesmo Se você não beijar é porque você não queria É E ela confundiu as coisas Faz isso Faz o que eu tô falando pro profissional Faz de louco a última hora Faz de louco Ó, oi Anjo Puxa de louco Fala que a vó ligou A Bianca, a Bianca Meu garfo tá passando mal Não, eu concordo Tudo vocês falaram Tá certo Aí concordo Olha aqui essa que é muito fácil de resolver Então fala Falo com o bói todos os dias Contei pra minha mãe sobre tudo E o bói também quer fechar comigo O que eu faço? Fecha com ele Mas eles são muito complicados Gente, não complica onde não tem complicação É verdade Gente, se você for com sua mãe E o bói que aí você quer Sucesso Vai filha Vai logo E quando deu certo Essa aqui ela mudou quatro partes Vamos lá, primeira parte Ih, essa daí coitada Tô gostando de uma mina E ela é a melhor amiga da minha prima Elas já namoraram Não, peraí Hã? Recapitulando É o bárbaro de ter a lógica complicado Tô gostando de uma menina Sua prima namorava com uma mina E aí agora você tá afim dela É Você tá afim da ex da sua prima? É E a mina que eu gosto Continua sendo apaixonada por ela E não supera Tem um moleque que gosta de uma menina A menina é ex da prima dele Ele gosta dela Ela ainda gosta da ex Mas é uma menina que gosta da ex? Pera, não tem um moleque na história Não Ela tem menina na história Tá bom, tá, tá Agora faz sentido Tô gostando de uma mina E ela é a melhor amiga da minha prima E ela já é namorada A mina que eu gosto Continua sendo apaixonada Nela, na prima E ela não supera E ela sabe que eu gosto dela Só que minha prima nem sonha Que eu e ela temos amizade Porque se ela souber Vai dar um rolo por causa de ciúmes E agora eu não sei o que fazer Mas a prima não gosta mais da minha Porque ela vai ficar com ciúmes Agora é o seguinte Você tem dois problemas Um que sua prima pode ficar Que você tá dando em cima da ex dela E outro que a ex não gosta de você, irmã Segue o baile Supera Fala pra frente Oh, você é linda Você é só que Você é o melhor de pessoas no mundo É, se você pode desenvolver com uma pessoa Que tem zero problemas Por que você vai desenvolver com uma pessoa Que tem dois problemas Exatamente Não faça isso pela sua prima Faça por você Tudo bem que você tem que ter empatia com a sua prima Mas assim, você vai se desgastar Você vai se machucar Você vai ficar incomodada com coisas Que você não vai poder resolver E você tá permitindo isso Então, se você ficar mal É porque você quer estar nessa situação Se você não quiser É verdade É só você se afastar Conhecer outras pessoas E estar disposto a outras coisas Próxima pergunta Eu namoro há quase dois anos Me dá uma dica de como não cair na rotina E estamos ficando com a relação fria Ah, eu já não sei o que eu não namorei Fala aí Fala pra gente, Natana Ah, eu também não sei Porque a minha relação esfriou E aí eu terminei Triste, né? A orelha é boa pra dar pra você Igor, dá uma opinião Ó, vamos lá Primeiro você Faz umas coisas diferentes Por exemplo, se você não sair pra jantar Leva pra jantar Essas coisas Tem que mudar a rotina, entendeu? Coisa diferente Se eu não to acostumado a sair Sai, vai jantar Vai no parque Sei, qualquer coisa Sim, ó Tá, vou dar uma dica Toda semana você vai na casa Vai na sua casa assistir um filme E come uma pipoca Para de fazer isso Vai viajar Vai viajar, meu E se você não pode viajar Vai fazer coisa diferente Ah, hoje eu quero... Porque ele vai comprar roupa comigo Aí você vai lá no shopping Compre uma roupa, toma um sorvete Ou, ah, vamos andar de bicicleta Andar de bicicleta na rua Pequeninho Qualquer coisa, gente Só vamos mudar Reúne amigos Não faz a mesma coisa que você faz Todo fim de semana Ou todo dia que você vem E deixa eu falar uma coisa Assim, que pode... Eu posso estar muito errada Mas eu vou falar mesmo assim Tem um casal que começa a namorar E aí se vê todo santo dia E aí cai na rotina Porque é sempre a mesma coisa É verdade E aí cansa um do outro Porque cai na rotina Tipo, sabe? Não é cansar Porque assim, não é uma pessoa Mas tipo, caiu na rotina Então não tá tão... Tá meio sem sal a relação Então não faz isso, entendeu? Sabe muitas coisas também Com as suas amigas Sem ele Pra você sentir uma salada Quando você vê ele vai ficar muito emocionante Sabe? Tipo, nossa, sai com as amigas Estou com tanta salada que tem com o meu namorado Vamos jantar? Não faz a sua vida ser só o seu amor Ah, passa a semana inteira Aí eu vou dar um exemplo Se você sair com as suas amigas E ver que tá muito mais legal sem ele Que você já não tem mais Vombar de estar com ele É porque tem que terminar mesmo É Nossa, acabou a vida da menina Acabou a vida da menina Mas é verdade É um teste ótimo Pra você saber se você tem que continuar com a pessoa Ou se você tem que melhorar a relação É porque às vezes é só costume Você tá acostumado com a presença da pessoa É Às vezes você inova e continua tudo certo E às vezes você tenta inovar e continua sem graça Aí é que não tem que estar junto mesmo O menino que eu fico Pedi pra ficar sério comigo E eu não sei se eu quero Porque eu gosto de outro Mas eu também gosto muito dele Amada Vem cá Olha pra mim Olha pra mim Você não vai ficar sério com ele Você não vai Você vai falar pra ele Eu não gosto com você nesse tanto Eu não estou preparada Sei lá, qualquer coisa Não tô preparada Se você não tiver certeza absoluta do que você quer Você não precisa tomar uma decisão É Nossa Você gosta de duas pessoas Uma das pessoas Uma das pessoas quer ficar sério com você e você não sabe Então você não precisa tomar uma decisão Você fala Não sei ainda Não vou ficar sério Se você fica com os dois Você tem que decidir um Não tem como ficar com as pessoas que você gosta desse tempo Você vai ficar louca E se você tá vendo que a pessoa que você tá ficando já tá tipo se apaixonando por você e não tá sendo recíproco Dá uma acalmada Porque você pode machucar outra pessoa Sim Então é isso gente E aí ó O que é interessante pra vocês Espero que vocês sigam Se dêem errado Bota pra gente Não segue não Não segue Segue sim A gente é boa nisso Eu não vou falar nada Porque minha vida Se eu voltar você chora Show de horror Show de horror Então é isso gente Olha o seu gostado Pesado show de horror Tchau Tchau